Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu louço, eu sou Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo de Multiversos aqui nesse canal delicioso, sim rapaz, como vocês podem ver pessoal, eu estou aqui no canal oficial do Multiversos, onde vai começar para a gente um trailer de gameplay do Jason Voorhees, que já tinham dado uma atiçada para a gente aí nessa última semana e tudo mais, acho que foi ontem basicamente, ou anteontem que eles colocaram isso lá no Twitter oficial deles, e estamos aqui juntinhos para poder conferir esse negócio, se você está curtindo a cobertura do Multiversos por aqui, se você está ligado no esquema, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ver notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site que é meola.net que está aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os vídeos que publicamos aí ontem, trazendo o gameplay do Akuma, que chegou no Street Fighter 6 ontem também, e também um vídeo onde nós trouxemos ali o patch surpresa do Mortal Kombat 1, que deu uma nerfada aí no Mafado, no Mafado, no Mafado e muito mais. Tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês, pessoal, confiram lá e dê essa forcinha para a gente, e vamos que vamos, porque está sendo, está se aproximando, na verdade, o lançamento do Multiversos aí, no finalzinho desse mês de maio, e eles estão mostrando muita coisa para a gente, incluindo esses personagens novos, né, que foram apresentados essa semana, no caso do Jason. Vamos esperar que eles mostrem também o Agente Smith para a gente, muito em breve, então, vamos lá. Fique quieto. Depois a gente vê no Warner Play, deve sair com legenda em português. Oh, que doideira, mano. Está crampado no escuridão. Caramba, olha a skin do Jason do futuro, mano, do Jason X. , olha a ideia. Nossa. Que doideira, velho. É de olho. Season 1 Olha o walk do cara, velho Muito bom, velho Pô, que da hora, cara O gameplay do Jason, mano, acabou, né? Acabou, beleza Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal, no canal do Warner Play Que é bem possível Que eles tenham Adicionado lá o trailer também Em português, deixa eu só dar uma olhadinha Aqui, rapidão E a gente vai dar uma olhadinha Também nos movimentos do Jason ali também Enquanto isso, deixa eu ver aqui Não, eles ainda não publicaram por lá Mas beleza, vamos voltar aqui, pessoal Rapidaço, pra gente poder ver O moveset do Jason, que é bem interessante Tem muitas referências, cara, ao filme Aqui, pelo menos agora eu coloquei A tradução e ativou A legenda em português aqui, ó, vamos ver de novo Com a legenda em português, só pra poder ver o pessoal falando E aí, lá no Warner Play Eles devem adicionar também Com as legendas em português direto Já embutidas no trailer, né? Então, vamos lá Vamos dar uma olhada de novo aqui Só pra gente poder ver as legendas E a gente dá uma... Coloca o vídeo mais lento Pra gente poder prestar atenção Nos movimentos do personagem Vamos que vamos Tá muito boa a legenda Às vezes a legenda fica meio esquisita Não, cara Ele é touc books Que ch legislation Ele acabou de cantar Em Ellen Ele acabou de cantar ... ... Nós temos nós mesmos um rabid-hado. No 28 de maio, nós mesmos bludendo coelhos. Ninguém nos multiversos está seguro. Quando nós sairmos daqui, nós temos que ficar em contato, cara. Eu te amo, cara. Eu te amo, cara. Oh, meu Deus! Isso foi escuro. Cara, muito bom. Olha o finalzinho ali. Muito bom, muito bom. Bom, aqui, com relação ao gameplay dele, pessoal, deixa eu até deixar um pouquinho mais lento aqui, a velocidade da reprodução. Vou colocar no 0.5, porque aqui a gente pode reparar que ele tem, além da machete dele, o machado que ele utiliza dentro do gameplay dele também, né? Além deles terem colocado a skin do Jason X, que ficou da hora demais, cara. Agora, ó, temos a machete, ó, o machado aqui também que permite ele utilizar ataques pesados, né? Que provavelmente causam mais dano. Arrebenta mais o boneco para ele poder sair fora do cenário. Olha lá, alternou entre a machete e o machado, de novo. E aí jogou a Velma lá para fora. Ó, uma coisa que eu estou tentando entender aqui, ó, ele bateu, bateu, bateu. Ah, ele cata o personagem com esse saco aqui de corpos, ó. E aí ele joga o boneco para fora. Nice, mano, que da hora. Ó, ele dá essa carregada ali. A gente vê esse ataque carregado, acho que mais para o final ali do trailer. Cara, olha essa skin do Jason X. Esse filme, ele é antigo pra caramba, mano, pelo que eu bem me lembro aqui. Eu me recordo de o mais novo, o pequeno Caio, vendo esse filme nas locadoras, cara, para a gente poder alugar e tudo. Então, assim, baita referência eles colocaram essa skin do Jason X aqui. Ó, ele fez uma espécie de teleporte ali em cima, foi isso? Ó, e foi mesmo lá, ó. Ele deu uma teleportadinha ali na parte de cima. Deu uma porradona ali com a mão mesmo, acabou quebrando o cenário. A gente pode ver ali o combinho dele também. Agarrão. Ó, catou o cara ali, deu umas machetadas na pança do Pernalonga. Jogou ele ali, acho que na tabela de basquete, foi isso? Ó, 28 de maio, que é a data de lançamento do game. Boa. Aí o saco aí de corpos pra poder catar os personagens. Ó, essa investida aqui, cara, ó, parece ser bem interessante também. Eu acho que deve ser necessário desviar quando ele efetuar essa investida aqui, né? Da hora, mais um ataque legal pro personagem. Eles devem lançar um outro vídeo depois detalhando o gameplay dele, né? Igual eles fizeram com o Coringa, não tem muito tempo. Isso daqui é o overhead dele, né, bicho? Que a gente tem sempre um porradão pra cima, né? Pra jogar o cara pra cima. Então, overhead eu falei errado. É justamente o golpe pra cima dele, né? Aí, ó, ele dá a porradona com a cama, velho. Quem que não lembra disso aqui nos filmes do Jason, rapaz? Ele pegando a cama assim, quebrando. Tem um dos filmes dele que ele faz. Isso é exagerado pra caralho, mas ele faz. Também é uma outra referência aí aos filmes. Muito legal, cara. Esse ataque carregado aqui que eu não faço ideia também, assim... É... Do que que pode ser feito e do que que pode ser... O que que pode ser feito, não. O que que pode causar de efeito ali no inimigo, igual disse, né? A gente não tem nenhum tipo de detalhe dos golpes ainda. Que o pessoal do Multiversos deve publicar isso pra gente depois. Mas, cara, ficou muito, muito legal o gameplay do Jason. O personagem que já esteve no Mortal Kombat X aí, acho que vocês se lembram muito bem. E agora tá fazendo a sua estreia, vai fazer a sua estreia, né? Dentro do Multiversos. Então, basicamente, é isso, pessoal. Só queria trazer realmente pra vocês aqui. Eles já tinham avisado pra nós, né? Que teríamos um trailer de gameplay aí do Jason sendo mostrado. Vai chegar no dia 28 aqui, pelo que eles disseram e tudo. E eu tô bem ansioso pra poder jogar com boneco, cara. De verdade. Porque é um personagem que eu acho muito da hora. Inclusive, tem um quadro dele e do Alien aqui, cara. Depois eu mostro pra vocês em vídeos, até na aba Comunidade aí. Mas, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo o gameplay do Jason Voorhees pra vocês que vai chegar aí no Multiversos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Eu vou adorar ver a opinião de cada um. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fumos, meus amigos! Fumos, meus amigos! Fumos, meu irmão. Fumos, meus amigos! Obrigado.